Durante o balanço, o ministro Tarcísio de Freitas falou dos investimentos em tecnologia. Para modernizar as rodovias brasileiras foi criado o Inova BR, um sistema para aumentar a segurança, a eficácia, a logística e a conectividade nas estradas federais. O Inova BR foi criado para modernizar as rodovias brasileiras em três eixos, fluidez, conectividade e segurança. E já mostrou resultados salvando vidas, como a do caminhoneiro Edivaldo. Eu nasci de novo, tive uma pane no veículo descendo a serra aqui de Guaratuba e a caixa de brita salvou minha vida, mais uma vida que salva. A via de escape é só uma das medidas de modernização do Inova BR e poderá ser implantada em outros pontos do país. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, já pensa na expansão do projeto por meio de contratos de parcerias. Fazer um bom projeto, ter uma boa sinalização. Geralmente, isso não ultrapassa a nossa faixa de domínio. E tendo a parceria das empresas que fazem a nossa manutenção nas rodovias e da Polícia Rodoviária Federal, eu acho que a gente tem tudo para implementar, sim, esse tipo de dispositivo nas nossas rodovias federais. Outra prioridade do programa é o uso da tecnologia. A ideia é que o motorista possa ter acesso à internet em qualquer ponto da rodovia. A eficiência em logística também faz parte, com novas estruturas de pedágios, equipamentos de pesagem de última geração e manutenção das estradas. A ideia é reduzir o número de acidentes, aprimorar a gestão do Ministério da Infraestrutura e a integração entre a NTT e o DENIT, operar com maior eficiência logística, auxiliar a retomada do crescimento, que observem o desafio pós-pandemia vai ser o desafio do emprego. Então, aquilo que a gente tiver de capacidade de trazer de investimento, a gente tem que trazer.